O presidente Lula, ele sancionou duas leis que prevêem o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher, além do programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos. As leis foram publicadas no diário oficial, saíram na manhã de hoje. A lei sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher foi proposta em 2020 ainda. E aí foi aprovada pelo Senado no início de março. Com a aprovação da lei, as delegacias especializadas de atendimento à mulher deverão funcionar 24 horas por dia, inclusive nos sinais de semana e feriado. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas. E aí a palavra é preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso de cidades onde não se tem uma delegacia especializada para mulheres, o atendimento deve ser feito de uma delegacia comum e de preferência por uma agente feminina especializada. Vamos lá. A gente já teve aqui, discutiu bastante essa história de que a delegacia tem que ter mulher e tal, mas aqui a palavra é preferencialmente na lei que foi... Foi... Instituído, né? Foi publicado no diário oficial ontem. Eu vou começar com você, Pamela, essa até porque eu acho que você, como mulher, pode falar primeiro e depois os outros vão na sua bota. Tá certo? Sim, senhor. Paula, eu penso que colocar essa palavra no preferencialmente acertado, afinal de contas nem sempre você tem pessoal disponível, né? Pra tá só mulheres, por exemplo, fazendo esse atendimento. E o importante é que o atendimento seja feito, né? A gente tinha um exemplo, né? Infelizmente, o delegado faleceu, mas estava levando muito bem a delegacia da mulher, embora fosse um homem, né? Aqui em Maringá, à frente dessa delegacia. Então, é interessante colocar esse preferencialmente. Essa lei ser sancionada, né? Finalmente, entrar em vigor é muito bom, né? Mais uma conquista aí pras mulheres. Mas é importante a gente destacar também que nos órgãos públicos, né? Acho que foi a partir da pandemia, se não me engano, os servidores foram treinados ali pra também identificar mulheres em situação aí de violência. Por quê? Muitos agressores ficam espertos e não deixam a mulher nem se aproximar de uma delegacia da mulher. Então, por exemplo, a Caixa Econômica, se uma mulher pedir um socorro na Caixa Econômica, ela é encaminhada e atendida. É importante a gente falar isso aqui no programa até pra informar as mulheres aí. Então, claro que mais essa lei é aprovada, a gente fica feliz. E também, em março, entrou em vigor, né? Isso já tinha sido aprovado no ano passado, mas entrou em vigor, né? Passou aquela vacância, né? Aquele tempo de adaptação sobre a questão da laqueadura, né? Que a mulher também não precisa mais ter autorização do marido para fazer uma laqueadura, por exemplo, né? Agora a pessoa pode fazer isso, tanto o homem como a mulher, né? Mas influencia bastante pra mulher fazer esse procedimento por sua vontade, sem precisar da concordância do cônjuge. Então, tem algumas leis que estão passando aí, a gente fica feliz porque dá mais liberdade e independência pra mulher e isso é bom. Então, tem algumas leis que estão passando aí, né? E aí E aí